Eu sou a Edna do canal Paralo Verando e hoje a gente tá aqui pra mais um dia de tag A tag que a gente vai fazer hoje são as 5 capas mais bonitas da minha estante Então eu selecionei 5 livrinhos pra mostrar as minhas capas preferidas Capite? Vamos lá! A primeira capa que eu escolhi foi do livro Estilhaça-me da editora Novo Conselho Bem, essa aqui é a capa oficial dos Estados Unidos, mas quando esse livro veio pro Brasil Ele veio com uma capa diferente, eu vou mostrar pra vocês que essa capa de cima é daquelas capas que bonitas De Estilhaça-me, que veio pra... no meu livro O segundo livro, a continuação de Estilhaça-me, também foi com uma capa com uma modelo Só que os fãs começaram a reclamar muito porque elas não acharam que essa capa tinha a ver com a história E a capa dos Estados Unidos era mais bonita Então o que a editora Novo Conceito fez? Ela fez essas capas aqui que são removíveis e você pode colocar Do primeiro e do segundo livro E perguntou pras pessoas na página do Facebook deles quem tinha interesse em ter E aí eu... Eu mandei com eles, conversei com eles e eles mandaram pra mim as duas capas Então as capas são assim, você coloca o livro na capinha E aí eu acho essa capa super bonita É a capa dos Estados Unidos, que agora é a brasileira também E a das minhas preferidas da minha estante A segunda capa que eu escolhi é a da autora Lauren Kate E é da editora Galera Eu tenho que confessar pra vocês que eu comprei esse livro aqui por causa da capa Porque quando eu vi eu falei Ai meu Deus, eu preciso desse livro porque essa capa é demais Eu tô falando do Teardrop, que é da mesma autora de Fallen Eu gostei muito dessa capa Tanto por ela ser nesses tons azuis que tem esse violeta aqui no fundo E a modelo também Eu gostei muito Recomendo a história, se vocês ainda não leram É uma história assim bem legal, com pernos sobrenatural Como a Lauren Kate sempre faz histórias com pernos sobrenatural Então se vocês gostam de histórias com pernos sobrenatural Leia o Teardrop Eu garanto que de legal o livro não tem só capa O conteúdo também é muito bom O terceiro livro que eu escolhi Foi Tormenta Tormenta, que também é da Lauren Kate Que é a mesma autora de Teardrop Tormenta é o segundo livro da série Fallen Eu gosto bastante dessa capa porque ela tem o relevo aqui no nome Tormenta É em relevo A capa dele é meio aveludada E eu gosto muito da modelo que faz as capas da série Fallen Mas eu tenho que confessar que as minhas preferidas são Fallen e Tormenta Então eu coloquei aqui Tormenta porque eu simplesmente amo a pose da modelo nessa capa E as cores, esses cinza que eles mesclam e combina perfeitamente com a cor do vestido dela que é preto Você vê que preto combina com tudo, né gente? O próximo livro que eu escolhi e a capa é mais simplesinho É tanto que o meu livro que eu tenho aqui é em edição econômica e eu ainda não li ele Eu tô falando da Formatura, que é o terceiro livro da trilogia O Teste Eu gostei muito dessa capa por ela ser simples e pela cor dela Ela é tipo um roxo, mas ela mescla um dourado na capa E eu gostei muito dessa combinação, desse símbolo que tem aqui no meio Eu não li a história ainda, não posso falar pra vocês se é muito bom Eu li o primeiro livro, li metade do segundo, mas eu dei uma pausa Pretendo continuar a ler, realmente o enredo da história é muito bom E as capas tá entre uma das minhas favoritas na minha estante E o último, mas não menos importante Eu escolhi a Elite, que é da série A Seleção, da Kiera Cass Eu gosto de todas as capas da Kiera Cass Porque ela sempre gosta de colocar uma modelo com vestidão nas capas Já dá pra ver isso pelas capas de A Seleção, a Elite, que fala sobre a princesa E eu acho também a capa de A Sereia Não sei, não sei Eu gosto muito dessa capa pela cor vermelha do vestido da América Na verdade não é tipo um vermelho sangue, é mais um vermelho alaranjado Mas eu gosto bastante da pose dela aqui e do olhar que ela foca na gente aqui no livro Eu gosto bastante desse espelhado que tem aqui atrás E desse toque meio rosado aqui, meio roseado, rosado, rosado Desse toque meio rosa que tem aqui atrás do livro E gente, essas foram as capas favoritas da minha estante Espero que vocês tenham gostado Um beijo E tchau 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 Tchau